E agora, para você escolher uma planta para sua casa, para o seu trabalho, para aquele ambiente que você quer dar um toque especial, fica a pergunta. Tem planta que está na moda? Tem tendência? Você vai colocar no sol ou na sombra? O que conta mais? A tendência ou o seu gosto pessoal? Vou fazer aqui um tour pela Vila Nina, sem roteiro, sem preparar cenários, sem nada, para você ver como a gente conduz, pelo menos aqui na nossa loja, essa escolha e essas perguntas que nos levam a chegar na planta que você vai acabar levando para o seu espaço. Pode ser uma planta pequena, uma planta grande, colorida ou simplesmente verde, com flor ou só folhagem, aí vai depender do que você gosta. Então, para nós, a tendência e a moda é aquilo que está no seu gosto. Combinado? Eu sou o Randall, sou o seu professor de jardinagem online, o seu jardineiro favorito, eu já vou dizer que já estou com essa intimidade. E vou dividir com você agora umas dicas, não vou me aprofundar em nenhuma planta específica. É para te ajudar na hora de escolher caso a loja que você vá, o espaço que você visite. Não tem alguém assim que explique como a gente faz aqui, o que você deve observar. O Ralf já começou passeando pelo balcão, aqui o nosso vertical da entrada, e o que nunca sai de moda na Vila Nina, coquedama. Aqui a gente tem uma bem recente de amora. E ao lado, uma de abacaxi roxo. As duas são para sol, e nesse espaço o sol vai se pôr naquela direção, então ele banha, o sol banha todo esse jardim que está aqui atrás de mim. Na hora da coquedama, vale a mesma pergunta, você vê ali de amora, vai produzir? É de sol, é de sombra? No caso da amora, é uma mini árvore, é um bonsai, então tem que tomar pelo menos as quatro horas de sol, por isso que ela já fica nesse espaço aqui. Se fosse para a sua sala, já não ia dar. Aqui o nosso balcão de presentes, a imensa maioria delas é para a parte interna. Algumas vão precisar de um pouco mais de sol, algumas um pouco menos. Olha a flor de maio, que beleza, que lindinha. A gente tem miniciclame, violeta, flor de maio branca, que está tendo uma procura bem grande, apesar de a gente já estar quase no final de julho. A jiboia, olha só, a jiboia cultivada com aquele toquinho de madeira que sempre gera muito pergunta até nas lives. Você pode no começo amarrar para estimular que a jiboia grude, e depois sozinha ela começa com as raízes a grudar no toquinho de madeira. Só tomar cuidado para não escolher uma madeira que apodreça com muita facilidade, porque vai quebrar e você vai perder talvez a planta, né? Pode quebrar algum galho junto, então atenção nessa hora. Acabei de chegar de Olambra e olha as begônias que eu trouxe. Parece uma pintura, né? Mais begônia. Eu nem vou conseguir falar o nome de cada uma agora, né? A característica de cada uma, porque elas vêm sem... Só vem escrito begônia quando a gente compra. Depois, se der tempo, a gente parte para a pesquisa. Tem a mini monstera também, essa daqui que está numa cuia, num vaso para pendurar. E já deu para perceber que tudo que está aqui dentro, apesar de ser um ambiente interno, é muito bem iluminado. Então é esse tipo de pergunta que você tem que se fazer e fazer para a pessoa de quem você vai comprar a planta. Aqui desse lado, vou pedir para o Ralf virar aqui, olha aqui, cada pata de elefante escultural. Olha isso, eu nunca tinha visto. Essa vai virar coquedama. É uma planta de sol pleno, só está aqui dentro porque eu acabei de chegar das compras e não deu para arrumar ainda. Está dando para ler uma plaquinha que está aqui na minha mão? Não, né? Mas eu já vou explicar o que está escrito nela. Eu vou colocar aqui nesse vaso de sisos. Está escrito que essa planta não está mais à venda, não vou nem encostar por conta desse detalhe aqui, olha só. Esse é o início de um ninho de beija-flor. Quem assistiu um vídeo nosso de uns dois, três anos atrás vai se lembrar da Nina, aquela beija-flor que deu até os ovinhos aqui, só que num vaso na parte externa. E agora uma outra beija-flor que está vindo todo dia, com um pouquinho de sorte, já aparece aqui perto da minha cabeça para eu poder te mostrar. E ela escolheu esse vaso para fazer um ninho, a gente já não vai vender, vai deixar aqui para respeitar o espaço dela. Olha esse cróton, maravilhoso. Lembra um pouco aquele popular parafuso, mas ele é mais largo, está vendo? E esse cachepô que também é novo. Vou até tirar aqui para você ver. Muito bacana esse cachepô, porque já vem com plástico para evitar molhar esse espécie de tecido, que na verdade ele é feito com erva marinha e eu nunca tinha visto, achei que era um tricô comum, quando fui ver a etiqueta. E o cróton é o ginga. Também é para o ambiente muito bem iluminado. Vamos falar um pouco das pendentes agora, porque chegou uma galera muito linda, como essas columéias, no caso essa columéia, não veio especificado o nome dela também. Então a gente sabe que é uma columéia e se der tempo, iremos partir para a pesquisa. Essa outra que também, olha que espetáculo, que parece aquele, parece moedinhas coladas uma perto das outras. Columéia Pink Polka, essa já conseguimos pesquisar e descobrir o nome. Tem uma outra ali, vamos voltar para o nosso vertical, que eu acabei esquecendo de mostrar. Que também é columéia, olha a delicadeza, a nossa beija-flor do ninho está adorando vir aqui. Para se alimentar dessa columéia. Eu fazendo o teste aqui, nos cachepôs novos que chegaram, que um pelo menos já vai para a minha casa. E olha essa monstera Adansone, ou furadinha. Que a gente já falou, eu já falei em algum momento, que era oblíqua, foi um engano, foi rapidamente corrigido por alguém aí que nos acompanha. Que a monstera oblíqua é muito, muito rara de ser encontrada. Porque ela é tão rasgada, que quase não tem superfície foliar. Então essa é a Adansone. Aqui a gente tem uma outra monstera na água. Olha a raiz. O tamanho que ficou, e aqui dentro dá para ver que ela tem raízes também. Essa está há mais de um ano já aqui nesse vidro. Dá para ver que a água está abaixo do nível das pedras, a gente nem se preocupa com o mosquito aqui, nesse caso. Coquedama de samambaia. E ali ao fundo, se eu tirar a coquedama daqui, dá para ver ali, as jiboias no vaso de parede, aquela meia cuia de parede. A jiboia está tão em alta nesse momento, mas estão fazendo tanto joguinho vertical com ela, que está difícil para a gente, que é lojista, encontrar ela de tamanho grande. Então as que tinha aqui na loja mesmo já foram vendidas. Eu consegui repor com essas que estão médias e outras bem menores. Peperômia caperata. Olha o formato dessas folhas. É um cróton aqui também, né? Popular cróton, mas olha esse desenho que maravilhoso. Eu não me lembro de ter visto uma planta dessa para eu comprar, e hoje eu consegui trazer. Mandacaru sem espinhos. Cacto mandacaru sem espinhos. Eu vou parando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Deu para ver que a nossa loja, graças a Deus, está bem cheia de plantas. Eu vou parar com essa. Essa sim, eu posso dizer que está em alta e está na moda, que é o Ficus Elastica Rubro. Dá para ver a pontinha das folhas novas vindo aqui. Essa planta é uma árvore originalmente, então a gente tem visto muito ela em TV, na internet, dentro de casa, mas quanto mais bem iluminado for o ambiente, melhor. E esse bebê? Esse Ficus Lirata bebê, que também é uma planta que está muito em alta. Como várias, como eu te disse, eu vou ter que parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. O que eu quero é que você preste bastante atenção agora, daqui para frente e sempre. Perguntar bastante na hora da compra, já pensar em que local da casa você vai colocar a planta, a orientação de rega, se é uma vez por semana ou duas, mas sempre observar, tocar o substrato, ver se a planta continua com aquela aparência bonita e saudável de quando você comprou. Lembrando que a planta não é um objeto que você coloca lá e não acontece nada com ele, a não ser pegar pó. A planta vai para a nossa felicidade continuar crescendo mais rapidamente, mais lentamente, mas ela vai, é um ser vivo em evolução. Então, a grande graça também é essa, essa convivência e essa observação. Espero que você tenha gostado dessas dicas que são assim meio genéricas, mas são importantes. Para você lembrar, para as plantas que virão e para as que você já tem aí em casa, que você trate com muito carinho, porque é uma companhia maravilhosa, só nos dá alegria. Se você gostou dessas dicas, deixa aqui um joinha nesse vídeo que isso ajuda bastante. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, que é o Vila Nina TV, se inscrever no nosso canal, participar dos sorteios que a gente tem e fica o meu, muito obrigado. Ah, para você que ficou comigo até agora, não vou nem cortar essa parte. Eu não vou apresentar nenhuma planta, porque eu já apresentei muitas, então o Ralf só vai dar uma voltinha aqui por trás de mim, sem eu falar nada, com uma musiquinha bem suave para você poder curtir as plantas que estão na Vila Nina nesse momento. Muita coisa linda para presentear, para você se presentear, muita coquedama, muita samambaia, algumas estão fazendo troca de folhas, outras não. Muita coisa linda para depois, mas você pode nos acompanhar.